Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma entrevista com a Raquel dos Santos. Ela foi selecionada pelo processo de graduação do MEXT e agora está em Tóquio e vai contar para a gente um pouquinho de todo esse processo, como foi a seleção, as provas e documentos necessários para poder ser aprovado. Então, aí vem algumas dicas que a Raquel vai dar para a gente. Então, você pode se apresentar primeiro, tipo, fala o seu nome, quantos anos você tem, tá? Meu nome é Raquel, eu tenho 19 anos e morava em Brasília. E, assim, de primeira mão, o que que te atraía já em relação ao Japão? Antes de você ter feito o processo do MEXT e tal, o que que você sente atração em relação ao Japão? Na verdade, era assim, com 14 anos eu comecei a aprender japonês, né? Só que eu não queria, não queria aprender japonês, eu queria inglês, mas aqui, no curso que eu ia entrar, não tinha vaga para o inglês. E aí surgiu vagas para aprender japonês e aí eu fui. Na verdade, eu fui só para aprender mesmo a língua e eu não curtia nada de cultura japonesa, nem de anime, nem de música japonesa. E eu passei o curso, o período do curso que eu fiz, só aprendendo mesmo o idioma, mas essas coisas que o pessoal assistia não me interessavam, nem de comida mesmo. Depois que eu comecei a dar aula no CIL, né, que eu dei seis meses de aula no CIL, aí que eu comecei a me interessar pelo anime, pela comida, e eu já tinha decidido que iria fazer a prova do MESH, né, mas antes, em 2014 eu ia fazer, né, só que eu acabei desistindo porque eu não tinha estudado e era para curso profissionalizante. Aí eu acabei desistindo porque eu não tinha estudado, até cheguei a entregar todos os documentos, mas não deu certo, porque no dia aí eu broxei, no dia aí não fui fazer porque eu não tinha estudado mesmo, aí eu falei assim, ah, o que é que eu vou fazer na prova se eu nem estudei, a prova é bem difícil. Aí eu resolvi me preparar, me preparei um ano para estudar, e também minha professora do curso de japonês, que era minha professora, me incentivou muito a fazer a prova, e foi isso, foi assim que eu decidi fazer a prova do MESH e me interessar pela cultura japonesa. Você comentou aí que a prova é bem difícil, então, né, que você passou um ano se preparando e tal. É, a prova é bem complicadinha. O que você pode explicar um pouco sobre a prova, como é que ela funciona, quantas provas são, se é só uma prova com várias matérias e tal. Ah, sim. Ó, a prova, ela é assim, ela é dividida, são dois dias, mas depende do consulado da sua região, aqui no caso Brasília é embaixada, né, aí aqui em Brasília são dois dias, parece que no de São Paulo são, é um dia, só que é o dia todo, dia todo de prova. Caramba, nossa. E as provas são divididas assim, você faz inglês, prova de inglês, você faz prova de matemática, de química e biologia ou física. Para a minha área, que é a área de biológica, as áreas da saúde, você tem que fazer prova de biologia. Aí se você for de engenharia, civil, esses treinos aí de engenharia, você faz prova de física, que é bem difícil. Caramba. São uma hora para cada prova, por exemplo, matemática, uma hora para a prova de matemática, uma hora para a prova de química e uma hora para a prova de biologia e uma hora para a prova de inglês. Aí tem intervalos de dez minutos entre essas provas e é a tarde toda. Eu lembro que começou, acho que foi uma hora ou foi uma e meia da tarde e foi até seis e pouco. Caramba, bem exaustivo. Bem, tipo, eu saí quase cega, tipo, eu não enxergava nada quando eu saí de lá daquela prova. Com a cabeça tontinha, assim, tipo, nossa. Eu pensava que eu ia passar. Aí a prova de japonês é no outro dia, só que é pela manhã. Aí são três horas de prova de japonês, que você faz três horas de prova de japonês e elas são divididas por níveis. Supor, se você for de humanas, você tem que fazer. Você tem que fazer a prova de japonês, não tem para onde correr, você é obrigada. Mas se você for da área de exatas e biológicas, aí você não precisa... não é obrigatória a prova de japonês, né? Mas eu fiz... eu não ia fazer a prova de japonês, mas a mulher da embaixada, você tem que fazer, porque você sabe japonês, né? Então, aí foi lá e eu fiz. Aí ela é dividida por níveis básico, intermediário e avançado. Aí você faz até onde você conseguir fazer. Isso para a área de exatas, né? Aí de humanas você tem que fazer mesmo, é obrigatório. Caramba! E é isso, a prova. Nossa, é bem pesadinho mesmo. Bem pesadinho. E são assim, são três horas de prova de japonês, aí são divididos em níveis. Então, tipo assim, você faz a primeira sessão de provas e aí, vamos para lá, é nível básico, né, de japonês. Uhum. E aí, depois que você termina essas provas, você continua os outros níveis e vai fazendo? Ou, tipo, você fala, ah, eu não sei mais japonês, tá bom para mim. Tem como? É, tipo, vamos supor, você só, ah, eu só sei o básico. Aí você só vai fazer a prova de só o básico, só. Eu, por exemplo, fiz até o intermediário. Ah, nossa. Eu comecei a fazer o avançado, só que estava muito difícil, muito difícil mesmo. Aí eu não consegui mais fazer e aí entreguei a prova. Ah, ok. Eu fiz até, parece que até, três questões do nível avançado, só que... É muito pesado. É muito difícil o avançado. Eu digo que tem que ser, tipo, asiático, japonês, para dar conta da prova ali. Caramba, pesado. É, e tipo, você pensa no povo de humanas que tem que fazer japonês todo, toda a prova de japonês. Toda, né? Caraca, é muito pesado isso. E eles são, tipo, obrigados, né? Não tem como você fugir. Não, só que o bom deles é que eles fazem só inglês, matemática e japonês, só isso. Hum, entendi. É, tem esse lado também. É, mas eu considero a prova de... eu queria prestar para a letra japonês, né? Só que depois a mulher, você tem que saber japonês... avançado. Tipo, avançado. E aí eu desisti. Nossa, imagina. Pois é, bem tenso. Bem complicadinho. Mas tem um menino que passou pelo... Sério? De Brasília? Não. Ele é de São Paulo e tem a Jéssica também que passou para a letra japonês mesmo. Tipo, eles são. Mas o Pedro morou um ano no Japão, eu acho, alguma coisa assim. Ele já havia morado antes, antes dele ir agora. Não, então eles tinham o nível de japonês já bem à frente, né? Já. Eles falam muito japonês. Depois que vocês fazem a prova, aí tem uma entrevista depois? Tem. Tem uma entrevista que parece que a prova... Deixa eu ver, a prova foi dia 15 e 16... E o resultado da prova já saiu dia 23. Dia 23 de julho. É, muito rápido. Mais rápido. Aí eles já ligam... Isso, aí eles já ligam para os aprovados das provas escritas. Aí você faz a prova... Tem um horário marcado para você fazer... A minha mesma foi duas e meia... Aí é meia hora para cada pessoa. A entrevista também é bem pesada... porque eles meio que fazem um jogo assim... eles jogam com você. Mentira, caramba. Isso. Tipo, tem gente... Teve uma menina antes de mim que saiu chorando... e ela não passou na entrevista. Caramba, nossa. Mó pressão. Muito, muito. Aí são quatro entrevistadores... dois de inglês... um de japonês e um de português. Mas isso aí muda em relação ao consulado e embaixada, no caso, né? Teve gente de São Paulo que fez a entrevista e só falaram com ele em português. Tipo, no meu caso falaram em inglês, japonês e português. Hum, entendi. E, tipo, dá um medo, assim, porque eles perguntam muita coisa. E perguntam por que você está indo, qual é o seu plano... qual é o seu plano de carreira para depois de você terminar a sua graduação lá, no caso... e eles botam muita pressão com relação a isso, né? E perguntam qual é a sua saúde, como está a sua saúde... isso aí é bem normal, né? Com relação à saúde foi bem tranquilo. Mas aí depois que eles começaram a perguntar qual era o plano de carreira... por que eu não ficava aqui no Brasil para terminar a graduação mesmo aqui... por que eu não fazia enfermagem aqui... eu disse que enfermagem tem universidades que são muito boas nas áreas de saúde, né? Por exemplo, a UNB. E por que você não termina aqui... eu não sei por que você está indo para o Japão... e eles jogam mesmo com você para te fazer desistir do que você quer. Caraca, para desmotivar ao máximo. Isso. E você não pode demonstrar em momento algum que você está em dúvida em relação ao que você quer... porque se você demonstrar que você está em dúvida... já era. Já acabou para você. Imagina. É bem... e a entrevista com o japonês é a pior parte. Mas assim, como o que estava fazendo em inglês foi bem de boa... e com o português também... mas com o japonês... e eles perguntavam coisas demais em japonês... e eles falam muito rápido, né? Aham... sim... imagina. E para mim foi bem... bem difícil... quase chorei também. Porque você fica tipo assim... caraca, minha cabeça não pode falhar agora. Pois é... e você tem que responder... porque senão... Aham... sim... você pode ser eliminado fácil, né? Pois é... teve muita gente que foi eliminada... teve muita gente que passou das provas... mas... foi eliminado na hora da entrevista. Caraca, então... eu acho que se brincar é uma das partes mais importantes, então. É... é... é uma das partes mais... eu digo que é... assim... não é mais difícil que a prova... porque a prova você tem que saber... na verdade a prova é só você e a prova, né? Então... tranquilo, assim... mas quando envolve outras pessoas que ficam te perguntando em outras línguas... aí já muda o seu contexto. Por isso que eu sempre digo que quem vai fazer a prova... e quer mesmo... tem que focar no que você quer... e montar um plano... um plano de carreira... monte qualquer plano... não importa se você vai seguir ele no Japão... é só para você falar para eles... e... por favor... não... não deixem que... eles achem que você está duvidando... e que você não... meio que você não quer... sabe... que você é inseguro... sei lá... né? Isso... e que você está passando aquela questão de insegurança e de ansiedade demais... e você também não pode demonstrar que está muito nervoso. Isso é um dos pontos também... muito... relevantes, né? Você tem que ver que você não pode demonstrar que está nervoso... que você está ansioso demais... você tem que estar calmo... você pode estar por dentro um turbilhão... mas... Estudem muito bem inglês, gente. Muito bem inglês. Porque inglês é... é... mas assim... não sei se na... Olha... eu tirei... eu tirei o quê na prova de inglês? 50 pontos. Assim... eu achei muito baixo. Tem alguma nota de corte, assim? Olha... eles incentivam a tirar 50%... porque a prova vale 100, né? Então você tem que tirar 50%. Acertar 50%. Eu tirei 50% em inglês... 70% em matemática... 60% de 100% em química e 60% de 100% em biologia... e 150% de 300% da prova de japonês, né? Caraca, você foi muito bem japonês. É... eu acertei metade, né? Eu achei assim... quando eu olhei a nota... eu... meu Deus... mentira. Estou sabendo mais do que eu imaginava. Isso. Mas quando eu olhei a prova de matemática... tipo... gente, eu quase caí dura no chão... porque eu pensei que não ia passar naquela prova... porque estava arrasadora. Estava muito pesado, então. Estava. Muito difícil. Cara, então essas provas deles é alto nível, então... É... 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 é como se fosse a matemática do Japão. Hum... sim. Matemática que eles estudam lá no Japão, entendeu? É por isso que é tão difícil, assim. É... em relação à documentação, é... é simples, tipo... é só o que tem lá no site mesmo... ou tem alguma orientação mais... que você gostaria de falar? A documentação para fazer a prova... ou a documentação... porque tem dois tipos de documentação, né? A documentação quando você vai fazer a inscrição para fazer a prova... e tem aí a documentação que você leva para... para eles entregarem... mandarem para o Japão para eles analisarem. Aí é qual? Tipo, da prova... seria basicamente identidade, né? Não... alguma coisa assim? Não... assim... não pede a identidade... coisa de identidade, não. Só pede... você tem que levar seus históricos... do ensino médio... traduzidos para o inglês... uma redação de 30 linhas em inglês... com um tema dizendo por que você quer ir para o Japão... com o seu curso... por que você quer estudar lá... essas coisas. Aí você tem que fazer essa... essa... essa redação. Se você estiver na faculdade... você também tem que entregar seus documentos... seus históricos da universidade... e uma declaração de aluno regular do curso... e uma inscrição... e a ficha de inscrição preenchida. Entendi. Nossa, eu nem imaginava que fosse isso. É só isso mesmo. E aí quando você passa... Ah, e o certificado... Certificado de... Certificado de conclusão de ensino médio tem que levar também. O processo todinho... demora muito tempo para sair resultados e tal... e você ficar já com a cabeça assim... nossa, pronto, agora é só esperar. Ó... da prova até a entrevista é bem rápida. E da entrevista... até para eles te mandarem e-mail dizendo que você tem que entregar os documentos... também é muito rápido. Foi seis meses de um dia só... mas essa análise... são seis meses de análise... então demora bastante. Entendi. Aí você pensa... vou desistir disso... porque eu já não consegui. Mas sim... bem... demora demais. São seis meses. São seis meses para eles te mandarem um e-mail dizendo que você foi aprovado parcialmente... e mais um mês dizendo para qual universidade você vai. Se é Tóquio ou Osaka. Ah, tá... entendi. E aí... essa universidade vai ser onde você pega que tipo de aula assim... que você me mostrou que você tinha... que você vai pegar aulas de japonês... tipo... muitas aulas de japonês, né? Isso... muitas... aí aqui é por nível, né? Aí eu fiquei no nível intermediário. Só que aqui o nível intermediário tem três níveis intermediários... que é o intermediário básico... o intermediário intermediário... e o intermediário avançado. Eu fiquei no intermediário básico porque eu ocultei um pouco o que eu sabia japonês... porque eu quero aprender mais. Entendi. E tipo... as aulas aí são bem melhores, né? É isso aí. São. Aí teve a semana toda de orientação... e você também estuda matérias iniciais... tipo... matérias do ensino médio... como se fosse matérias do ensino médio... matemática, química... e biologia... que eu vou estudar biologia. Aí são só essas matérias e mais... e mais o japonês. Uhum. Eu entendi. Nossa senhora. Aí é por período... tipo... aí a gente... no Brasil é por aula, né? É. É. Toda... você tem... horário você tem a certa aula, né? E aqui não. Aqui é por período. Aí período tal você faz japonês. Período tal você faz matemática. Período tal você faz biologia. e o horário é bem puxado porque é de nove até as... quatro e quarenta da tarde ou você fica na universidade. Caramba. E tipo... o dia inteiro tem uma aula. Isso. Aí você para pra almoçar... Uhum. E só. E só pra isso também. Isso. Nossa. Entendi. Entendi. É... Aí no Japão... como é que ficou a questão da sua moradia? Você vai ficar num apartamento... tipo... que você procura... ou é um dormitório da universidade? Não. É um dormitório da universidade... Uhum. Só que... você tem que pagar por ele também. Sim. Você paga... duzentos dólares... por mês... sendo que você tem que pagar três meses adiantado... quando você chega. Caramba. Sério? Sério. Por isso que eles... quando eles... quando a gente... já mandou todos os documentos... aí depois... chega o... o e-mail... dizendo que você vai pra... no caso... no meu... na universidade de Tóquio. Uhum. E... aí eles falam que você tem que ter uma certa quantia... no... pelo menos... dois mil dólares... pra você vir... porque senão... você pode passar fome, né? E... é bem complicado... porque que não sai o primeiro... no primeiro mês... você não recebe a bolsa. Uhum. A bolsa só sai... no mês que vem. No caso... a gente tá em abril, né? Abril ou maio. Só sai mês que vem. Uhum. Só vai sair mês que vem. Então... aí você não pode ficar gastando muito... porque... é bem complicado. Caraca, gente. Nossa... mas aí assim... você vai com esse dinheiro pra sobreviver... e depois eles te pagam de volta? Ou você... tipo... se... ah... o problema é seu... se vira agora? É... tipo isso... o problema é seu... se vira. Cara... não é nada fácil... nossa... não... não... tem que estar bem preparada já pra isso. Tem... por isso que eles avisam antes, né? Uhum. Antes de você vir... eles avisam pra você. Entendi. Porque assim... eu pensava também que os dormitórios não eram pagos, né? Uhum. Eram de graça. Tipo... no primeiro ano você ficava morando na universidade graça e depois... você se virava. Depois você pagava. Uhum. Mas não é. Pois é... tipo... da entrevista eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta não... é só isso mesmo. Ah... só isso? Uhum. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar mais? Sobre o Mestre? Uhum. Quem quer prestar o Mestre, né? Assim... tem muita... várias pessoas a me perguntar sobre essa... sobre a prova, né? Uhum. do Mestre e tal... qual é o que que eu faço pra estudar e não sei o quê. Uhum. Porque tem muita gente que quer passar só que não foca muito, né? Ah, isso é verdade. Uhum. O Mestre tem que focar muito. Então um aviso pra quem quer passar no Mestre. Uhum. Estuda bastante. Principalmente matemática. Uhum. Porque se é o que você quer, então... tem que estudar muito. Se esforçar bastante pra isso. Não importa se você vai virar à noite, se você vai perder final de semana, feriado, não importa se é isso que você quer. E... estudar muito inglês, por favor. Muito inglês também. Essa dica é importante. E se você já sabe japonês, uma das coisas que eu não estudei muito quando eu estava no curso, kanji. Kanji. Estuda muito kanji, porque aqui, gente, você vê que você para aqui na rua e você vê muitos kanjis e você não sabe ler aquele estranho, porque é imenso. Eu entendo esse sentimento. Gente, tipo, falta enlouquecer. Que bom que eu tenho um aplicativo, sei lá, que reconhece os kanjis, então eu tiro foto e eles reconhecem. Eu adoro isso. Isso que está me salvando aqui. Então, assim, se você quer estudar kanji e a gente pelo menos vem sabendo. Tem gente... Não é porque a prova de exatas não cobra japonês que você não vai estudar para japonês. Por favor, estuda, nem que seja o básico, tipo, o básico, só para você sobreviver aqui, porque tem gente que está passando uns perrengues aqui, porque não sabe japonês, então... e... é isso. Entendo. Gambate, mina. Gambate. Gambate.